Bem, olá, muito bem-vindo. Vamos começar contigo. Tens um nome muito engraçado. Como é que se pronuncia? Van der Ding. Dizes muito bem. Bom nome, és português, não? Não, sou holandês. Falo muito mal português, mas vou tentar... Falo um bocadinho como o Pitain. Falo um bocadinho como o Pitain. Esse clássico da televisão. Olha, vamos só passar à frente. Tiago já está cá. Olá, Tiago. Olá, bem-vindo. Prazer em conhecer-te. Vamos só falar do que aconteceu na tua testa. Está bem, vou contar-te. Veio com uma ventoinha de teto na testa. Ficou assim, aberta. Mas como é que isso aconteceu? Era um teto muito baixo. Estava numa cama. E saltaste na cama. Mas eu tinha acabado de acordar. Dei um salto na cama. Mas tu costumas saltar na cama? Não, nem especialmente. Mas naquele dia podia ver se estava só a acordar mesmo. E a ventoinha estava ligada. Olha, mas vamos falar sobre os... A senhora minha mãe. Quem é que é? Atende, atende. É a tua mãe. É a tua mãe. Podíamos colocar... Maravilha. Mas era a tua mãe? Era a minha mãe. Ok. Também ela está bem. Está ótima. Como é que se chama a tua mãe? Maria. Eu adoro saber trivias. Eu adoro saber trivias. Vamos falar a tua mãe. Olha, vou falar da Bárbara que esteve aqui. Já disse tudo. Nós na rádio, eu não faço nada. Aquilo é um texto que escolhe. Eu nem sequer falo. Aquilo é uma voz gerada por computador. Isso é mentira. Nós na rádio temos todas... Mentira. Estão o bander vindo. Estão o bander vindo. Estão o bander vindo. Mas tu estavas um bocadinho ressabiada, portanto. Também estavas a entender. Eu estava ressabiada. Não é ressabiada. Eu acho que... E o Tiago há de me acompanhar nisto. Ele também é independente. Ele está fora das rádios. Não achas que é injusto? Independentes e rádios. Como tu, por exemplo, estás na Antena 3. Um clássico da comunicação. Estás a competir com a independente. Os independentes ficam um bocadinho atrás. Não tem um público tão baixo. Mas competir como? Mas porquê competir como? Nos tops, por exemplo. Estamos a falar do Festival Podes. Estás na meada também, não estás? Não. Devia estar. Claro. Eu não estou, por exemplo. Mas o Tiago. Tiago, estás. Mas acha justo estarem os independentes e as rádios a competirem? No Festival Podes acho que isso não funciona assim. O ano passado estive nomeado e explicaram-me que o programa tinha que concorrer a uma categoria específica só para rádios e os programas de rádio não podem competir noutras categorias. Viste, Joana? Mal informada, pá. Não, mas eu estou a dizer... Não se pode... Mesmo da Joana Marques. É um bolo de requisitos que é tipo... Qualidade da gravação. Ou seja, se contassem só a qualidade da gravação... Todos os que passam em emissão de rádio não concorrem nas outras categorias. O podcast tem uma categoria à parte que é de rádio. Portanto, o Joana Marques, que falaram um pouco, está na categoria de rádio. Estão resolvidas. Mas vamos falar sobre os vossos podcasts. Se é que interessa. Vamos todos morrer. Vamos todos morrer. Há duas coisas certas na vida. Há duas coisas certas na vida que é a Ivete Sangalo. Não gosto de rir. E é... Vamos todos morrer. Isso foi uma ideia quando fui para a Antena 3. Perguntaram-me se eu queria ter uma rubrica. Ou seja, nós fazemos as três horas do programa da manhã. E depois cada um tem uma rubrica sua, assinada por si. E eu tive esta ideia que é... Se as pessoas vão no carro às oito e meia da manhã para o trabalho, vão dar uma mensagem de esperança. Falar de mortos. Vamos falar de mortos. Que giro. E como sempre na Antena 3, disseram... Claro. Ótima ideia. A maravilha de estar na Antena 3 é que nunca ninguém diz isso. Isso é péssima ideia. Não é um critério na Antena 3. Não é um critério ser uma boa ou má ideia. É uma ideia, então vamos falar. Assim és livre. É ótimo. Não há barreiras. Mas a RTB recebe muito bem sempre as tuas ideias. Não recebe? Sim, acho. Se tu és muito livre lá... É verdade. É um exercício que eu não estou habituada a ver até na comunicação. Nós também somos muito livres. Não somos assim tanto. Tem que estar vestidas. Eles obrigam-nos a estar vestidas. A mim também me obrigam... Os nossos... Na rádio não. Na rádio não precisamos estar vestidos. Mas é... Cada episódio como é que é? Fala-se sobre uma pessoa que já morreu? Sim, o conceito é uma pessoa que faça anos naquele dia que morreu. Tenho uma lista e vejo. O que é hoje? Ou 5 de... Não sei o quê. Ou 7 de Abril. Ou 8 de Abril. Eu estou levantando a tua porque nunca ouvi. Tu vais pesquisar quem morreu? Sim. Vou procurar uma lista no Google. Imagina. Pessoas famosas que morreram dia 8 de Abril. E depois falas sobre isso? E depois vejo uma lista que escolho aquela que me interessa ou aquela que eu conheço ou aquela que me diz alguma coisa. Estou super. E depois faço uma biografia. Faço uma biografia curta. Mas com muita graça. Sim, entendo. Não seja uma coisa aborrecida. E como é que tu lidas com isso sem saber que vais morrer? Lido mal. Eu acho que não vou morrer. E acho que agora a rubrica já tem 2 anos. Ok. E estou a perceber... As pessoas já vão conhecendo a rubrica. E é. Quando eu morrer as pessoas vão se lembrar de que vamos todos morrer. Sobretudo se eu morrer. Agora. Que vais. Um dia. Quando a rubrica ainda esteja... Sim. E já tenho encomendas. Enês Lopes Gonçalves já me encomendou um obituário para a rádio. Deu morrer? Por favor. Escola destas coisas. Muito bem, bem-vindos. Posso perguntar mais. Porque tinhas morrer por muitos anos? Adorava não morrer mesmo. Adorava não morrer. Opa, para acaso, a ti, Tiago, tu queres cómico. Eres cómico, Tiago. Estou muito cómico. Editar que é isso cómico. Adigamente diz assim, não é? Os comodiados. As feridas variedades. A minha avó usava isso para insultar atores Essa cómica Fazia com a mão Mas olha, Tiago Tu vens do direito para o humor E eu ia fazer uma pergunta sobre a morte Que é, tu não acha, concordas com aquela teoria Do Ricardo Luz Pereira que nós só nos rimos Porque sabemos que vamos morrer Ui, essas aí, esta hora Mas achas isso É pá, acho que não Mas eu não pensei muito sobre isso também É óbvio e é sabido que uma das estratégias do humor É tu rires-te das merdas máis que acontecem E por isso é que tu te vires Não, Tiago, estamos na televisão Não, mas estamos assim que radicada Podes dizer merda Não sei, deixa-me ver 1, 2, 3, merda Isto é porque eu sou livre Não, imagina, é aquele clássico Que é tu rires-te porque coisas máis que acontecem E portanto se tu te rires, és superior E portanto as coisas más afetam-te menos E portanto em boa rigor o gajo tem alguma razão Até porque ele não ia dizer isso, não tivesse razão Porque ele é, o gajo tem sempre razão Então e o que é o teu podcast? Conta-me Ele tem dois já O meu podcast, pá, eu tenho dois Querem que eu fale qual agora? Prisão preventiva Sim O que tu quiseres Então basicamente Eu fui advogado 3 anos E danifico-me muito com isso Tipo ao trabalho a pensar na morte sempre Tipo na minha morte Tipo na minha morte Tipo para lá Cerebral Sim, sim, sim Morte cerebral, morte física Morte geral Morte espírito Morte espírito Completamente morto E despedi-me o ano passado Para ir fazer o humor Parabéns Muito obrigado Só mereço parabéns quando correr bem Estás a dizer? Ah, ok Tá Não, para as pessoas que lhe estás Eu estou muito no início Para, tipo Para se dar os parabéns Não, eu queria um podcast Que é basicamente Como eu acho que Tipo para o meu tipo de humor O podcast é tipo O conteúdo mais indicado Que é Para aquele conteúdo livre Em que diz o que tem de ser Não tens de estar Tipo Não que vídeos Escrever texto Não seja giro Mas acho que Microfone Falar com uma pessoa Ou microfone sozinho É o que eu mais me identifico É o que tu fazes E portanto Com um imenso humor Pensei Não há nenhum de certeza De advogado direito Não há nenhum advogado Ou pelo menos que eu conheça Sim E portanto Isto vai ser um ângulo diferente Vou arranjar aqui umas rubricas Que meta humor E meta direito E a malta vai gostar Meta direito E vocês não aproveitam Este tipo de Exatamente Eu não sei Eu dou-vos aqui um meter A ela passa-lhe sempre na cabeça Mas ela normalmente sou eu que digo Não posso Mas disseram aqui ao ouvido Jana está calada um bocadinho Porque senão a Jana já ia dizer merda Ah não se pode tecir Fica toda a gente Está de choque Pois é Estás-me a tecir aqui ao pé É de tabaco Sim 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 Mas olha Tu agora lançaste um sozinho Porque o Prisão Preventiva Eu tinha sempre convidado Exatamente E este agora Não é este que está aqui atrás Pronto Este fora da lei Esta música está boa Esta música está ótima O Prisão Preventiva Eram sempre convidados E eu parei ali no 26º episódio Em julho Para lançar no Youtube Agora em setembro Mas com demora mais tempo Vai só sair para aí em dezembro A segunda temporada E o Prisão Preventiva tem um problema Que é Tu do nada já não tens malta para entrevistar Vocês têm esse problema Porque é que me estão a chamar a mim Pois Eu sempre não tenho ninguém Não é nada É mais ou menos Não é Temos uma vasta lista E fora da lei É sozinho Ou seja Não depende de estar a mandar mensagem ao gasto Não pode E depois não sei o quê E este aqui é Sozinho A falar sobre o que me apetecer Sobre as minhas Porcarias Para não dizer merda Não há sempre ideias Não há um dia que acordes E dizem Que foda-se Não tenho nada para dizer O que é que se está a passar neste programa? Existe os dias Mas imagina Aí é Imagina Gravo normalmente ao domingo ou sábado Ou à segunda A partir do momento em que acabo de gravar Todos os minutos Até chegar ao próximo episódio Estou a pensar em coisas Para falar no próximo episódio Ou seja Se não tiver ideias Tem que me reformar Tipo aos 28º Pois é Mas há sempre coisas a acontecer Por exemplo No teu caso Há sempre pessoas a morrer Isso é uma vantagem É boa a história Não se vai esgotar Exatamente Não se vai esgotar Ah não Pronto já falei Toda a gente Já não morre Já ninguém vai morrer Não é fantástico Qual é que foi o teu favorito? Eu gostei muito do chá Não apanho as coisas do chá Não sei Olha eu gosto Por acaso Gosto muito de fazer Sempre que calha A morte um rei de Portugal Lobos Têm honras e falo E acho engraçado E tenho um bocadinho Esse feedback das pessoas Que apanharam uma chatice Na escola Nas aulas de história A dizer isto não tem graça nenhuma E mostrar não Tem imensa graça Isto são pessoas com graça Faziam Que eram umas porcas na cama É verdade Há histórias inacreditáveis De gente que afinal Era normal E louca E divertida E isso gosto E gosto de ter o feedback Das pessoas Ah se na escola Me tivessem explicado A porca Que era a rainha Quem era a rainha Quem era a mais porca Não sei Temos a Lina Orteles Que era uma grande porca Dona Maria Um ordinário Sei bem Sim A Dona Maria II Aquela das flores Também era meio A rainha Santa Isabel Sim Todas as flores Todas as flores Eram todas umas flores Todas as flores Sim mas é giro Porque as flores Vai ficando Acho que vai mesmo ficando Não sei se as flores Localizam muito bem Depois em que época Que viveram Mas fica um bocadinho De vontade Se calhar de ler Um bocadinho mais de história Mas vocês têm isso Em comum de ensinar Qualquer coisa às pessoas Por exemplo Eu com o podcast do Tiago Aprendo algumas coisas Sobre leis Que eu não sabia Leis que existiam Tu dás sempre uma coisa É chato o Tiago É porque ele se despediu Não imagina É chato uma coisa Que eu tenho uma rubrica Que é Eu vou procurar Duas leis que já existiram Que pode ser tipo 1200 E procuro uma Que existe Mas que é absurda E digo ao convidado Para acertar Qual é que é a verdadeira Gira E acertar Mas já não há leis absurdas Percebes Nem verdadeiras Nem E tu és um rapaz Que cumpre as leis Ou nem verdadeiras É Boa pergunta Pá Sou mais ou menos Sou mais ou menos Mais ou menos Qual foi a coisa mais fora da lei Que já fizeste Oi Já estamos aqui a entrar A coisa mais fora da lei Que eu já fiz Ver e conduzir É capaz de ter sido Pá Não vou dizer matar Porque não posso Vou dizer Aquilo É capaz de ter sido É capaz de ter sido guiar Guiar a bêbade Ou então tipo Quem nunca Eu já fiz isso E não tenho carta Que é Ah Mas eu já ouvi Entrevistas tuas Não lembrei-me Foi uma vez Tipo Ao ver da porta do Urban De sair Urban E um amigo E um amigo Tenha um carro azul E eu achava O carro do meu amigo Era aquele Então abri E dei por mim No chão Com polícias E eu comecei a ver Tipo Mas isto é o carro de rodas Estavas a tentar E ele perguntou O carro de rodas Tem sirenes E é azul e branco Pá E eu olho para cima E os meus amigos Tipo Eu olho para cima E estava Tipo Tinha a tentar Entrar no carro Então ganhaste Ganhaste Acho que Estou empatado Estou empatado É muito bom Mas vocês os dois Sentem que seriam boas pessoas Para fazer uma festa juntos Também acho Ele veio-me um podcast É verdade É verdade Ah já foram Pronto Espero que não vás ao meu Assim tão depressa Eu também espero Mas olha Temos que fechar Está a ser uma boa conversa Depois de conhecer Os donos dos podcasts Têm ainda mais vontade Os donos Ah eu tenho menos Por acaso Isso é uma chance Sim mas às vezes É o contrário Olha Maria tens que ler aqui um Obrigada por terem vindo O CCC Tão vindo